Nos episódios anteriores de O Encontro, Leonegão combinou com a gata e foi de chinelo. Nossa, já se queimou aí? Mas, enfim, ele levou a gata pra um bom restaurante, melhor hamburgueria da ZN, e ela ficou impressionada. Ele saiu quebrado e pediu o garçom pra que colocasse latão de brama ao invés de chupe na caneca deles. O garçom ficou meio bolado, mas falou, pô, eu te conheço de outros carnavais, negão, vou te ajudar pra tu não sair perdendo com a gata aí. Levou lá pra eles. A gata parecia que tinha um motor de um jipe renegade, belia pra caraca. Já chamou novamente o garçom pedindo outra caneca, só que eu percebi que não era o garçom que eu tinha feito combinado comigo. E eu falei, pô, traz no combinado. A garota nem sabia de nada e trouxe chupe. Falei, nossa, vai sair mais caro do que eu previ. Bom, mas a gassonete não teve culpa, eu não vou culpar ela. Mas é isso aí. Então, vocês ficam com o último episódio de O Encontro. Acho que já deu a hora. Aponta, por favor. Opa, aqui são rápidos e eficientes. Claro. O que foi? Oi? Não, nada não. Você tá com o cartão aí de crédito? Tá não? O que que houve? Não, pô. Dá pra pagar a diferença no cartão, não dá? Sim, sim. Vou pegar a maquininha pra você. Tá, obrigada. O que que houve? Não, pô. Porque deu além do que eu esperava. Aquela porção tava um pouco além, né? Ah, é. Tava um pouco maior do que o previsto aí. Eu queria saber se tu tem algum cartão, que depois eu te faço o pix. Não, mas olha só, isso não estava no nosso combinado. Não, bem, tranquilo, pô. Só perguntando, entendeu? Só uma pergunta. Eu estou te respondendo. Não, cara, vamos atabar o clima da noite, pô. Que isso, pô. Só perguntar se você... Já baixa que você veio de chinelo. Não, pô. É tipo, isso aí se do chinelo, né? Pô, vai ficar o dia todo bizonro por isso, né? Aqui, abate a senha aí pra mim, tá? Tira mais 150 no cartão aqui, por favor. Passou? Opa, passou, né? Passou, passou. Passou. Obrigado, viu? Desculpa qualquer coisa. Obrigado, tá, querida? Próxima vez tem que fazer direito, pô. Pô, vamos. O que que houve? Nada, nada. Você não é culpada de nada aqui. Vamos lá? Tá, foda a minha mulher. Ai, obrigada. Se merece. Sei nem de quem era. Tava ali e peguei. Ai, sim, Maria. Muito obrigado por ter ficado até o final. Espero que tenham curtido a série O Encontro, baseado em Fatos Geais. Até a próxima. Deixa o seu like. Tchau.